Mas pensou em desistir da vida política? Ah, eu pensei que eu tinha encerrado, quando eu achava que eu tinha encerrado. Tinha aposentado a caneta BIC. É, mas eu acho o seguinte, que Deus, que eu digo muito que ele me orienta, eu acho que ele pensou, não, ela tem que encerrar de outra maneira. Não dessa maneira, essa maneira não foi justa. É tanto que com a eleição de Nabô, Nabô era deputada estadual, quando eu fui, me candidatei a prefeita, Nabô foi ser deputada estadual. Quando Nabô foi eleito prefeito, eu nunca nem pensei, mentalizei em candidatura a minha deputada. Aí começaram as pessoas, os municípios, aí Nabô sabendo que tinha que ter um representante de Patos, porque realmente na cidade de Patos tem que ter não só um, mas vários representantes. Aí começou a dizer, tanto ele como o Hugo, que o povo estava cobrando, queria que eu voltasse, foi uma cobrança do povo, do povo das cidades que formam assim a grande Patos, do povo de Patos, que dizia, que conhecia a minha história, não precisava ninguém dizer, era o próprio povo que dizia. Eu sei como é que ela agia, ela foi uma deputada muito atuante, ela estava perto da gente, ela trabalhou pela saúde. Então, aqui no início eu dizia, olha, isso aí não combina, isso aí vocês estão brincando. Mas comecei a admitir que hoje estou aqui, a prova de que realmente eu acho que o povo me convenceu.